O servidor público é um servidor do público, do povo e da sociedade. Servir à sociedade é o seu principal compromisso. Em todos os órgãos públicos há sempre a relevante participação dos servidores públicos, confirmando a importância de seus trabalhos para a sociedade. Para celebrar o dia de uma peça tão importante para o serviço público, comemorado em 28 de outubro, a Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas da Universidade do Estado da Bahia, através da Gerência de Qualidade de Vida no Trabalho, ofereceu aos servidores públicos uma semana especial no SCAMP. O Pró-Reitor da PGDP, Marcelo Ávila, destacou a importância do evento. O nosso trabalho, que eu acho que engrandece a universidade. Então, eu só tenho palavras aqui para agradecer a vocês pelo compromisso, pela dedicação, pelo empenho ao trabalho da universidade. E graças a vocês, a nossa universidade só tem avançado. Em primeiro lugar, eu quero dizer que é um grande prazer, como servidor público, participar de mais um ano e mais um evento que comemora esse dia. E que, na verdade, para mim, o dia 28 é um dia que representa, que a gente lembra particularmente, mas todos os dias, para mim, são nossos dias, dia dos servidores públicos. Então, é com muito orgulho, é com um senso de responsabilidade muito grande que a PGDP, através da Gerência de Qualidade de Vida, propicia e está propiciando aos servidores uma semana com uma série de atividades para que a gente possa lembrar e homenagear todos os servidores pela sua semana, pelo seu dia, pelo seu ano. Nós queríamos, nesse momento, prestar uma homenagem a todos os nossos servidores que dedicam boa parte da sua vida para a construção dessa universidade, para o serviço à sociedade baiana e à sociedade brasileira. Eu penso que essa iniciativa das pró-reitorias em conjunto, de promover um evento voltado para a comemoração do dia do servidor, é algo extremamente importante, porque o propósito é justamente valorizar esse profissional. Acho que a maior intenção dessa atividade é poder integrar nossos servidores, que fazem o dia a dia da universidade. Essa iniciativa, além de aproximar o quadro dos técnicos servidores, sem dúvida reconhecer o papel deles nessa construção da universidade. A Semana do Servidor aconteceu nos campos da capital interior e no Museu de Ciência e Tecnologia, com música ao vivo, feira de artesanato, maquiagem e limpeza de pele, aferição de pressão arterial e glicemia, orientações sobre higiene bucal, distribuição da cartilha previdenciária do servidor e tenda com massagem relaxante. A Semana do Servidor, 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 Obrigado.